Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como instalar o checkout do YAMP na sua plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Para fazer essa integração entre o checkout da YAMP e o Shopify é muito simples. A primeira coisa que precisamos fazer é ter acessado o painel do Shopify e o painel aqui da YAMP. Então basta você ter criado a sua conta no YAMP. E o primeiro procedimento que vamos fazer é acessar o painel da YAMP e instalar o aplicativo do Shopify aqui. Aqui de cara, na primeira tela inicial do meu painel de controle, já aparece o botão chamado Instale o app Shopify. Porém, se não aparecer pra você, basta ir no lado esquerdo, no menu lateral, na aba de apps, clicar nela. E na página seguinte de apps, logo no começo tem a opção Buscar app, você vai clicar e instalar a palavra Shopify. Então vai aparecer a opção de plataformas e aqui o Shopify Instale o checkout transparente da YAMP na sua loja Shopify. E nós vamos clicar no botão Instalar. Com isso, seremos redirecionados pra página de configuração da integração com o Shopify. Então a primeira coisa vai ter o ícone aqui de ativo, nós deixamos. E também a opção de sincronizar automaticamente. Com isso, quando você adicionar um produto lá no Shopify, ele vai estar adicionando aqui no YAMP também. E abaixo tem a opção de pular carrinho de compras. Você pode escolher ou não, eu vou deixar selecionado. Em seguida a opção Regra de estoque, você pode colocar como não dar baixa no estoque da Shopify, dar baixa no estoque ignorando as regras ou dar baixa no estoque respeitando as regras. Eu vou selecionar a opção Não dar baixa no estoque. Em seguida agora vai ter a opção de URL da loja. Aqui você pode consultar o URL voltando pro seu painel do Shopify e aqui em cima vai ter a URL da sua plataforma. Então no meu caso aqui de exemplo é o site tutorial-5325.myshopfy.com Então o seu vai ser muito parecido com isso, então vai ser o nome da sua loja.myshopfy.com Então nós vamos copiar tudo isso aqui, ignorando o HTTPS e o barra de mim, só copiando o que está entre eles. Voltar pro Shopify e colar aqui na plataforma do YAMP a URL da loja. Dá um CTRL V e colar a URL da nossa loja Shopify. Lembrando, tirando o barra do final e tirando o HTTPS. Com isso mais abaixo agora ele pede o token de acesso, a chave de API e a chave secreta de API. E nós já vamos pegar isso lá no Shopify. Então vamos voltar no Shopify. E aqui no Shopify nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, também no botão de apps. Então vamos clicar. Com o botão de apps ele vai abrir aqui um menu no meio da página. E nós vamos clicar no botão abaixo, configurações do app e de canais de venda. Então vamos clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de apps configurados na sua plataforma Shopify. E aqui como o YAMP é um aplicativo, é um checkout externo do Shopify, nós vamos ter que vir abaixo na opção que tal criar um app só seu e clicar no botão desenvolva apps para a sua loja. Então nós vamos clicar nesse botão. E com isso caso você tenha algum outro app personalizado criado, ele vai mostrar aqui. Como eu não tenho, então não aparece nada. E o que vamos fazer é clicar no botão criar um app. E agora na opção criar um app, ele vai pedir o nome do YAMP. E aqui no app nós vamos colocar como checkout espaço YAMP. Então vamos colocar o nome do checkout YAMP e o desenvolvedor do app é você mesmo no seu e-mail. Em seguida vir no lado direito e clicar no botão criar app. E agora na página seguinte vamos estar no nosso aplicativo que a gente criou que é o checkout YAMP. E vai ter a página divisão geral e abaixo selecione os escopos de acesso para começar. E nós vamos vir aqui na esquerda e clicar no botão chamado configurar escopos da API de admin. Com isso agora vamos ter a opção de escopos de acesso à API de admin. E aqui ele vai pedir os acessos que nós vamos conceder ao checkout do YAMP. Então ele tem várias opções aqui que você pode dar acesso. E o que eu recomendo aqui, se você der algum acesso errado, que você dê um acesso que não precise, não vai ter nenhum problema. Mas se você não der um acesso que precisa, vai dar erro. Então o que eu recomendo aqui é você simplesmente selecionar todos os acessos de liberação. Então aqui você pode liberar tudo porque não vai ter problema. Então você pode dar todos os acessos, basta marcar as caixinhas e liberar o acesso para todas as permissões. Porque como eu falei, é melhor você dar permissões a mais e não gerar nenhum erro, do que acabar não dando alguma permissão que seja necessária, dar alguma coisa errada e acabar gerando algum erro na sua integração de checkout. Então basta marcar todos até o final dessa página. E com isso, após marcar todas as permissões, podemos vir no lado direito e clicar no botão salvar. E com isso, após salvar as alterações de permissão para a nossa integração com o YAMP, nós vamos vir no lado direito e clicar no botão ver descrito instalar app. Ele vai perguntar se a gente deseja instalar o checkout YAMP na nossa loja, na nosso site daqui no Shopify. E nós vamos no lado direito inferior e clicar no botão instalar. Prontinho, feito isso, agora seremos redirecionados para credenciais da API. E aqui essas credenciais da API vai ser o que vamos informar aqui na plataforma do YAMP. Então ele pede o token de acesso, a chave de API e a chave secreta da API. Então aqui no token de acesso, ele vai estar escondido ou não vai estar visível. O que vamos fazer é clicar no botão revelar token uma vez. Com isso ele vai mostrar o token de acesso a esse aplicativo. O que eu recomendo é que você pegue esse token de acesso e coloque ele num bloco de notas, salve no Google Drive, em algum lugar que você vai ter acesso futuramente, porque ele só é visível uma vez. Depois que você copiar e sair dessa página, você não vai conseguir mais ver ele aqui na Shopify, porque é um sistema de segurança. Então eu recomendo você deixar anotado em algum lugar. Então o que vamos fazer é vir aqui no lado da direita e clicar no botão para copiar, ou simplesmente selecionar tudo e dar um CTRL C para copiar. Ambos funcionam. Agora vamos voltar na plataforma da YAMP e vir no campo token de acesso e dar um CTRL V para colar esse token. Com isso podemos voltar ao Shopify. Descendo um pouco a tela tem a opção da chave de API e chave secreta. Então na chave de API a gente vai selecionar tudo, dar um CTRL C, ou clicar no ícone da direita para copiar, voltar para o YAMP e no campo chave da API dar um CTRL V para colar. Com isso agora só falta a chave secreta. Vamos voltar então para o Shopify e aqui vai ter a chave secreta da API mais abaixo. Ela está escondida. No lado direito tem um ícone de olhinho. Vamos clicar e então a nossa chave secreta será exibida. Vamos selecionar dar um CTRL V ou clicar no ícone da direita para copiar. Então após dar um CTRL C para copiar vamos voltar na plataforma do YAMP e no campo chave secreta da API vamos dar um CTRL V para colar. Então a gente já preencheu as três informações que precisamos do token, a chave da API e a chave secreta e também configuramos a URL da loja e as demais configurações da integração. Então após fazer isso basta vir aqui abaixo no lado da direita salvar. E com isso agora já foi feita a instalação correta da integração aqui do lado da YAMP. Pudemos voltar ao Shopify e aqui no Shopify então no nosso aplicativo nós pudemos vir aqui no lado da opção da direita e fechar ele e voltar para o nosso painel inicial da Shopify. Então com isso agora no YAMP como você acabou de fazer a configuração do checkout na plataforma do Shopify ele vai importar os produtos lá do Shopify aqui para o seu YAMP. Então por isso basta você aguardar alguns minutos que ele vai importar os produtos. Então aqui eu deixei alguns minutos essa tela aqui esperando. Se viermos aqui do lado esquerdo na barra de produtos você pode ver que agora todos os produtos que estavam lá no nosso Shopify agora estão aqui na plataforma do YAMP para funcionar o checkout corretamente. E tudo que eu atualizar dos produtos lá na Shopify vai atualizar aqui na plataforma do YAMP. E com isso agora a integração já está configurado corretamente. O próximo passo que você precisa fazer é configurar o gateway de pagamento aqui do YAMP. No meu caso eu não vou mostrar para você como fazer a configuração do gateway de pagamento pois ele tem várias opções e vai depender do que você deseja configurar como PagSeguro, AppMax, Mercado Pago. Aí vai depender de você. Porém aqui no canal Host2B já tem vídeos que eu ensino como configurar o gateway. Então basta acessar o canal e pesquisar por gateway de pagamento do YAMP que você vai achar e eu ensino a configurar e no outro tutorial tem melhor explicado. E esse tem vídeo também para não ficar muito longo. Então é isso. Com isso agora você já vai conseguir utilizar o checkout do YAMP aqui no Shopify. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.